Estamos aqui na continuação do nosso Carnotauro, que não tem o nome infelizmente, vou deixar pra vocês darem o nome aí nos comentários. Estamos aqui ainda no Lago dos Gêmeos e olha só aquela manada gigantesca de herbívoros, agora parece que em sua grande maioria foram embora. Mas ainda tem alguns remanescentes por aqui, inclusive tem um Alossauro, que eu vou dar um peteleco nele, se liga. Olha bem aqui pra trás, ó, 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 ele nem viu, nem viu, nem viu, nem viu, toma, mordi. Só pra ele ficar esperto, ameaçar ele, ó, pronto. Só tava trolando, relaxa aí Alossauro, só tava trolando, eu tava testando ele. Isso, só porque eu tava testando ele. Mas beleza, sem enrolação, vamos sair deste lugar aqui, eu só queria mesmo dar uma bisoiada pra ver se a gente conseguir encontrar, algum outro dinossaurinho pequeno, me alimentei aqui desta carcassinha, deixada pra trás, possivelmente daquele Alossauro, na verdade. Mas vamos sair daqui, vambora, dar uma corridinha aqui e tentar encontrar algum outro local. Parece que eu tô escutando aqui grunidos de Alossauro, aqui na frente. Pode ser que seja mais de um, ó, de novo. Ali, ó. Caraca, olha a galera que tem ali. Tudo agachadinho, velho. Olha ali, ó. Não me viram ainda, eu posso chegar aqui no meio. Mais Alossauros, né? Ó, tô ameaçando. Vambora, vambora, dá um grito. Saí correndo ali no meio. Vambora, vambora, vambora. Aí, emoji, emoji. Ó a galera se levantando, ameaça. Paga em ele, paga em ele. Ih, rapaz, não gostaram não. Vou correr aqui. Olha a galera da Alossauro. Nossa. Ó, tem outro bicho aqui do lado. Ó os Alossauro aqui atrás. Calma aí, Alossauro. É brincadeira? É brincadeira, cara. Ó o cara vindo. Ai, não, 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 não. Nossa, quase. Não, não, bati na pedra. Ah, consegui escapar. Beleza. Fugi. Ó o bicho chegando. Ó o giganotossauro gritando. Tá, vou correr aqui, ó. Me afastar dos Alossauros. Cadê o Giga? Eu tinha escutado. Pra cá, ó. Cadê? Ó o Alok aqui. E os Alos vão me perseguir mesmo. Eles estão com raiva. Pra que tanta agressividade aí, ó. Olha ali, olha ali, olha ali. É brincadeira. Eu só tô testando. Fica tranquilo. Só tô testando. Tá, vou continuar correndo aqui. Vamos deixar esses Alossauros, coitados. Já tão nervosaços com a nossa presença. Tá bom, mas não seguinte. Estamos chegando agora aqui na cratera. Já tô vendo uma carcassinha aqui na minha frente. Olha só que maravilha. Aparentemente tá tudo tranquilo, porque eu não escutei nenhum outro carnívoro. Além daqueles Alossauros, né, lá atrás que estavam incomodando a gente. Saí correndo ali no meio. Vambora, vambora, vambora. Nossa, tá tudo safe. E infelizmente não tem como comer essa carcassita, porque... Porque ela já tá em decomposição suprema. Olha só a carinha dela. E que nojo, véi. Que nojo. Vamos tomar um pouco de água aqui, pelo menos. Eu escutei somente... Ali tá o Avaceratops, que eu ia falar. Mas... Eu acho que é só isso, infelizmente. Poderia ter outros dinossauros maiores. Eu acabei de fugir daqueles Alossauros. Então a gente tá meio que suave agora. Eles estão longe da gente. Tá tranquilo. Eu acho que eu vou caçar aquele Avaceratops ali mesmo. Vamos pegar ele. Vambora que eu tô com fome. Ele tá olhando pro céu, véi. Toma, peguei. Beleza, já traquei uma mordida. Dá a volta aqui. E nem viu, véi. Desistiu já, ó. Caiu, menino. Aí, pronto. Avaceratops capturado. E agora vamos devorá-lo aqui, ó. Poderia ter um Carnotauro aqui, né? Falando sério. Aí uma dupla de Carnotauro cairia bem. Muito bem, pra falar a verdade. Porque daí daria pra caçar muito facilmente. De repente até o Alossauro a gente conseguiria derrotar. Claro, né? Se a gente for bem. Usar muita estratégia e outras coisas. Caraca, véi. A carcaça já apodreceu aqui. Instantaneamente. Oi, 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 oi. Beleza, vamos sair aqui. Vamos seguir agora nesta direção. E vambora. Vamos patrulhar aqui. 20 minutos depois. Tá passando agora um Baryonyx aqui. Eu vou tentar capturar ele. Eu escutei ele meio que de... Ali, ó. Tô vendo ele passar agora. Bem na minha frente. Olha só, Baryonyx. Eu escutei ele de longinho. Aí eu vim ver se ele tava vindo pra cá. E olha só. Baryonyx na nossa cara. Ele nem viu. Vou chegar correndo aqui por trás. Pegar uma velocidade. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Aí ele tá mandando grunhido. Tá gritando pra quê, menino? Não tem ninguém aqui, ó. Só tem eu e você agora. Toma. Mordi. E aí? Surprise. Ih, rapaz. Ih, já me tacou uma mordida. Eita, nossa. Corre, corre, corre. Corre que o bicho tá brabo. Eita, tá brabo. Tô com um desagramento, mas sem nenhuma tela ainda. Eu espero que ele esteja machucado. Ó, ficou em posição. Vou dar uma mordida nele. É, vou ter que dar, galera. Ó, dobro. Tentou desviar da minha mordida. E conseguiu ainda, com sucesso. Ah, ele tá atrás de mim, socorro. Ah, nossa, ele tá muito colado. Ih, que velocidade é essa, Baryonyx? Que velocidade é essa? Meu nome é Barry Allen. Aí lá vai, lá vai, lá vai. Toma, peguei. Acertei, será? Não, não acertei não. Corre. Ah, ele me acertou. Agora, agora, agora. Eita, nossa. Aí, consegui. Caraca, com a ajuda da pedra, velho. Com a ajuda da pedra. Muito bom. Quase que eu quebrei a perna agora. Tá, beleza. Na cautela, na cautela. Ó, foi. Toma, acertei. Eu sabia que ele ia ir pra direita. É, já peguei aqui a tua habilidade de drible, Baryonyx. Você não me engana mais. Aí, vou subir mais um pouco. Descer agora. Vou fazer ele correr bastante, que ele tá sangrando. Aí, 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 aí. Toma, acertei. Pegou? Deve ter pego. Eu tô bem machucado, mas ele também tá. Ah, vai cair. Toma. Acertei. Será que pegou agora? Eu não sei agora. Pra falar a verdade. Ó, de novo. Aí, eu achei que ele ia dobrar pra... Ih! Corre, corre, corre. Nossa. Tela 3, velho. Tela 3. Não, bate a árvore. Ah, tô preso. Aí, ele caiu. Aí, ele caiu. Beleza. Caraca, ele quase me eliminou, velho. Tela 3 aqui. Olha só as marcas de batalha. God of War aqui. Marcas de guerra. Nossa, muito ferido. Mas, pelo menos, conseguimos capturar o Baryonyx. Possivelmente, deveria estar indo de encontro a outros Baryonyx, talvez. Ele tava indo, pelo menos, pro mesmo lugar onde aqueles Alossauros estavam. Será que ele ia enfrentar os Alossauros? Claro que não, né? Claro que não. Foi coincidência mesmo. Vamos deitar aqui. Ficar do ladinho. Agora, com a nossa carcacita aqui, bem de boa. Recuperar também um pouquinho, por causa do nosso agravamento. Mas, tá suave. Conseguiríamos sobreviver. Acabou de gritar um Teresinossauro aqui na minha esquerda. Mas, enfim. Pelo menos, agora eu já tô curado. Olha só. Vou me alimentar mais uma vez. E ele tá gritando, direto. Deve estar vindo lá da praia. Vindo pra cá, pra cratera. Possivelmente. Pronto. Agora que eu comi aqui, eu vou lá no riozinho que tem aqui na cratera. Que a gente não tá muito longe. E vou tomar um pouco de água. Depois eu volto. Vou dar um grito pra ver se algum Cardotauro escuta a gente. Ficar gritando aqui, né? Tentando alertar. Esse Teresina, com certeza, não vai vir aqui tentar bater na gente. Até porque ele é um Teresina. Ele é herbívoro. Então, a gente pode gritar aqui à vontade. A menos que tenha algum outro predador por aí. Né? E aí ele vai escutar o nosso grito e vai vir pegar a gente. Ainda mais agora que a gente tá completamente machucado. E isso é o problema. Mas a gente tem carcaça e ele vai ter que comer a carcaça. A nossa. A gente deixa pra ele, no caso. Mas no problem. Garanto que a gente irá conseguir se curar e proteger a nossa carcaça caso precisar. Até rimou, praticamente. E pronto. Tranquilo. Vamos voltar pra carcaça agora. Vou dar mais um grito pra algum Carno tentar localizar. E vambora. Vamos correndo aqui. Teresina, será que tá vindo? Ou será que ele saiu daqui da cratera? Pode ser que ele saiu da cratera. Ele tava aqui enquanto a gente tava lá sentado recuperando. Depois foi embora. Pode ser também. Mais tarde. Bem na hora que eu cheguei aqui na nossa carcaça eu escutei um Carnotauro. Sério eu mesmo. Por aqui, ó. Aonde o Teresina tá. Será que ele tá junto com o Teresina? Ó, escutei. Por aqui, ó. Vou gritar. Ele tá indo pra cratera. Será que ele tá me escutando? Provavelmente sim. Você tá gritando loucamente. Deve tá. Ó. Aqui. Ali, ó. Eu acho que eu vi. Olha só. Ali, ó. E aí? Ô, ô, ô. Calma, amigo, amigo. Tô todo machucado. Eu tenho comida. E o cara tá dando uma ameaça. Não tô gostando. Caraca, primeiro o cara não. O cara tá com o que a gente encontra. O cara querendo ameaçar a gente. Aqui, amigo. Não, não, não. Ai, eu achei que ele ia vir e morder. Calma, cara. Tá indo pra onde, véi? Aqui, ó. Vem, vem. Me segue. Tá vindo mesmo. Isso. Aí, já tem o companheiro. Vou levar ele pra comida agora. Aqui, ó. Aqui tem comida. Será que ele tá vendo? Aqui, ó. Vou deixar ele comer. Ó. Pode comer, cara. Se ele mente. Eu também a minha... O cara vem e rouba a minha carcaça. Imagina, né? Ele tá aqui, ó. Ó, tá comendo. Beleza. Vamos comer, então. Muito bom. Aí, consegui encontrar o companheiro, galera. Muito bem. Muito legal. Deitou aí também. Já vai acabar a carcaça. Vamos ficar aqui. Entrou em modo zumbi a carcaça aqui, ó. ZAMIS! Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado destes dois episódios de Carnotauro. Caso você não tenha visto o episódio anterior, vai estar aparecendo agora no final também. Tinha aí no izinho aí em cima. Mas, enfim. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau! Fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!